Vamos a Brasília, saber se tem isso lá na Câmara dos Deputados também, se o Délio Rocha e o João passam bem lá em Brasília, se tem lanche servido lá pelos parlamentares. Oi, Délio, bom dia. Vamos falar inicialmente sobre essa possibilidade de troca já aí no primeiro escalão do presidente Bolsonaro. O Onyx Lorenzoni, por exemplo, deve deixar a Secretaria da Casa Civil, né? Bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você e para o Elivaldo Barbosa. Nem tomei café ainda, viu, Nádia? Vocês falando aí de lanches, aí é que a fome aumenta, mas daqui a pouco vamos ver se no Congresso eu consigo encontrar algum coquetel desse aí. Agora aqui em Brasília, viu, Nádia? Muitas informações aí, dando conta de que o ministro Onyx Lorenzoni vai sair da Casa Civil para assumir o Ministério da Cidadania. Essa informação ainda não foi confirmada pelo governo, mas tudo indica que Osmaterra vai sair mesmo do primeiro escalão do governo, do Ministério da Cidadania, e o cargo dele será ocupado por Onyx Lorenzoni. E, para o lugar de Lorenzoni, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro teria convidado o general Braga Neto, aquele mesmo que foi interventor federal no Rio de Janeiro durante o governo de Michel Temer. Mas vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Onyx Lorenzoni sai ou não sai da Casa Civil? Essa foi a pergunta que circulou durante o dia em Brasília. Pela manhã, ele conversou com a imprensa como ministro. Falou sobre as reformas que o governo Bolsonaro quer enviar ao Congresso. Já sobre uma possível troca para o Ministério da Cidadania, desconversou. Ninguém falou nisso. O dia parecia sem mudanças também para o ministro da Cidadania. Osmaterra postou um vídeo na internet ao lado de Jair Bolsonaro. Os dois falaram apenas sobre o Fórum de Combate às Drogas. Mais tarde, Osmaterra disse inclusive que almoçou com o presidente e que havia muita especulação sobre a saída dele do ministério. A conversa não foi tocado em nada desse assunto. Tem muita boataria, né? Até agora não há confirmação sobre a mudança ministerial. Bolsonaro quer manter Onyx Lorenzoni no governo, mas fora da Casa Civil. A principal aposta é que ele passe a comandar o Ministério da Cidadania. O general Walter Braga Neto é cotado para assumir a Casa Civil. O atual chefe do Estado-Maior do Exército foi o responsável por comandar a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Já o destino de Osmaterra deve ser ocupar alguma embaixada brasileira. Por isso, a presença do ministro de Relações Exteriores em uma reunião no Planalto. Nádia, caso se confirme nessas mudanças, dos três envolvidos aí que podem fazer essa mudança de cadeira, quem sai fortalecido é o general Braga Neto, que passa a ocupar um cargo no primeiro escalão do governo, um cargo com mais projeção do que o que ele ocupa hoje, como comandante do Estado-Maior do Exército. Já o Nix Lorenzoni, que foi o primeiro super-ministro do governo Bolsonaro, ele vinha perdendo o poder. Já no meio do ano passado, ele saiu da articulação política do governo. Ao longo desse tempo, ele teve cotado para sair do primeiro escalão em vários momentos. E agora, ele vai deixar de despachar no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, embora fique aí, tudo indica, né, que ele vai ficar com o Ministério da Cidadania, que é uma pasta importante, que cuida, por exemplo, do Bolsa Família. Já Osmaterra, Nádia, aí a informação que a gente tem é que ele pode ir para uma embaixada, mas não há nenhuma confirmação em relação a isso, mas caso ele deixe o governo e não tenha aí um lugar aí escolhido por Bolsonaro, ele pode voltar para a Câmara Federal para ocupar sua vaga de deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Nádia. Tá bom, Adélio Rocha, trazendo para a gente daqui a pouco, ao meio de outras informações ao vivo aí de Brasília. Essa movimentação realmente já é esperada. Vamos ver o que acontece já, algumas mudanças, né, em um ano de administração do presidente Bolsonaro. Obrigada, Adélio, um bom dia para você. Inclusive, o primeiro a cair foi logo no começo, que era o presidente do PSL, Gustavo Bebiano, né? Realmente ali foi uma confusão política, né? Ali foi mais um ajuste político, então o presidente Bolsonaro não era esses aliados todos, não era cota pessoal, ele foi simplesmente defenestrado do governo e saiu como adversário, inclusive. No entanto, os que ocupam o ministério e são, e têm uma relação até pessoal com o presidente, ele procura, de alguma forma, acomodar. Foi o caso, por exemplo, do Gustavo Canuto, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, que esteve há bem pouco tempo no cargo, saiu, mas foi por data breve. Ele teve problema lá de relação política, então, aos poucos, eu percebo que o governo, ele vem se ajustando exatamente à necessidade de ter uma relação política adequada com o Congresso Nacional, mesmo com o estilo do presidente Bolsonaro. A última de hoje, Alivaldo? Nada, estava marcada para hoje um encontro, marcado um encontro em Brasília, do presidente da Assembleia, Temista Cristo Filho, e do pré-candidato, doutor Pessoa, com o governador... Estava? Não vai mais acontecer? Não vai mais. Por quê? O governador Ibanez Rocha teve que assumir um compromisso em São Paulo hoje e cancelou a agenda com os políticos piauienses. Mas não marcou? Fica para depois do Carnaval agora, né? Então, o encontro seria para discutir as estratégias da campanha do MDB na capital, vai ficar para depois do Carnaval. Enquanto isso, o presidente Temista Cristo deve retomar a sua agenda de dirigir sessões na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira e esperar, então, o contato com o governador do Eleton Dias para receber essa mensagem que trata do piso salarial do magistério. Então, o encontro em Brasília hoje, doutor Pessoa e Temista Cristo Filho com Ibanez Rocha, não vai mais acontecer. Obrigada, Alivaldo. Até logo mais e até amanhã aqui no Notícia da Manhã. Hoje é pré-sexta. Hoje é quinto, amanhã que é pré-sexta. E amanhã a gente vai falar de corso, mas tem política também. Com certeza. Obrigada, bom dia. Política em ritmo de curso. Política em ritmo de carnaval, né? Com certeza.